Salve, salve rapaziada, eu sou Márcio Robles, seja muito bem vindo ao meu canal Bom rapaziada, essa cara de sono já quer dizer algo, isso, estamos em Porto Rico Camar aqui, campo de futebol aqui, cama elástica ali, deixa eu pular ali hein, isso mesmo Estávamos dormindo, acordei, falei vou fazer uma surpresa para uma rapaziada Tem bastante gente, tem pessoas novas visitando a gente também, na sétima temporada da Casa do Lago Falei, bom, vou fazer uma surpresa para a rapaziada Então acordei mais cedo, todo mundo está dormindo ainda, acordando Muito pouca gente acordou na verdade a hora que eu tinha saído Aí ó, é nóis E muito pouca gente tinha acordado e a gente resolveu, eu resolvi né, estou sozinho Eu resolvi comprar as coisas, fazer um belo de um café da manhã para a rapaziada Para dar energia, porque daqui a pouco a gente vai para a água e vai ter um monte de coisa Então vou lá na padaria, vou comprar um belo de um café da manhã e servir para a molecada Bom galera, chegamos no mercado, vamos comprar algumas coisas no mercado Depois na padaria, no mercado a gente tem mais variedade de coisas Então vou comprar para vocês, espera aí Bom, bora começar por aqui Aqui o pessoal gosta dessa bolachinha Vou levar uma bolachinha dessa Vamos ver se tem aqui ó, vou levar uma dessa também Que é boa Vamos ver o que mais podemos levar Acho que daqui é só hein Bom, achei aqui Bisnaguinha Bora levar uma bisnaguinha Molecada, curte também Vamos levar um bolinho Bolo de coco, bolo de chocolate Bolo, vamos pegar um bolinho aqui Pode ser um de, ajuda aí Ah, vai um de, esse aqui, sei lá Vou pegar um bolinho Pão de forma também, será? Bora, vamos levar um pão de forma também né Pão de forma Tem gente que às vezes não come pão francês Bora levar um pão de forma Bom, levar também uma mãozinha Alguém pode estar de dieta né Então, uma mãozinha Porque é para segurar as emoções né Eu como não estou, se dane Boa baseada, compra feita Agora, bora passar No mercado, na padaria Para comprar o pão O Jamie sair comigo Fala, Jamão Só na boa, nego Só na boa Aqui atrás já está a comprinha que eu fiz Para a gente poder nos alimentar Que é muito importante Porque hoje está um calor Não tem uma nuvem no céu, ó Zero Ó, zero A água está cristalina E partiu se divertir Então, olha lá Um mini camaro Amarelo, ó Olha lá Camarão amarelo aqui E um mini ali passando, ó Será que troca na orelha? Aí, ó Aí sim, hein Bom, rapaziada Chegamos na padoca Partiu comprar o pãozinho Para poder levar para a galera Para poder tomar um cafezinho Ah O que vocês estão fazendo aqui? Quatro Eu vim comprar o café da manhã Para vocês Vai ser louco Se eu como para a Carolina Eu amo Carolina Os moleques não deixam comer Ele come tudo Olha só Só que eu posso comer a Carolina Aí você acordou e falou Eu vou tomar café sozinho Toma uma pardinha A partir de amanhã Eu vou vir tomar café com vocês Demorou É, eu vou comer Carolina É, eu vou acordar cedo E me tomar a Carolina É, eu vou comer Carolina Olha lá Vou comprar umas coisinhas Para levar lá Olha o tanto de pão de queijo Sem pão de queijo Eu não gosto Olha aqui Olha, tá lindo Essa Carolina Bom dia, moça Moça, eu quero uns 25 pães É Ó Olha aqui Que delis, mano Carolina Pudim Hum Vamos comprar umas coisinhas Aqui Levar para a molecada Ui, esse moguizinho aqui Olha o tamanho Tá, pega Bora Bom Gente Finalizado aqui, ó Putz, comprei coisa Para caramba Olha aí, gente Ó Nossa senhora Aqui Vou alimentar Aqueles animaizinhos Que estão lá, ó Esperando vocês lá Ó E é invocado, filho Tá Enfim, ó Parabéns para vocês Estou indo lá Valeu? Delis Ó, silêncio Eu vou ficar em silêncio Porque amanhã Estou com vocês Bom, rapaziada Chegamos Bora Bora finalizar O cafezito Da manhã Café da manhã Pronto, Dani Você disse que trouxe mamão? É, você está de dieta Mamão, ó Você e o Renato Mamão Dieta Só vou ver o pão de queijo E o mamão? Nem gosto Aí, ó E o mamão? E o mamão? O Renato Eu trouxe um mamãozinho Para você que está de dieta, pai O Carlão vai dar um Olha lá O Carlão vai falar Hashtag O Robbins é bom, viu? Porque, ó Mamãozinho Cadê o mamão? Tá por aí o mamão Ali, ó Mamão Queijo Presunto Pão de queijo Bodo O Gabi foi lá no centro de Porto Rico Tiraram a foto com o Gabi Só não deu o Renato Mentira Mentira Só, Gabi Olha aqui, ó A mulher levou a foto para o filho dela Imagina Eu estou só pego Foto do Renato Essa galera tem problema na cabeça Não, mas está meio parecido Olha o Gabi Como está magro Não, velho Mas, ó O suco de laranja foi para você Tem esquentador de queijo aí? Deixa eu ver Tem Olha, tem pão Presunto Tem Olha, Julinho Nossa, esse bichinho Você alimenta? Não Bora tomar aquele cafezão Nossa, velho do céu Estava cheio da fome Obrigado, primo Aí, ó Não quer comer um mamãozinho, não, Léo? Para soltar o intestino? Nossa, velho Eu juro que eu comprei Achei que a Dani ia comer um mamão Ah, entendi Comprei e falei Olha, o Doquinha rema Por quê? Fala um mamãozinho Você gosta de dieta aqui, ó Eu gosto Eu também gosto de mamão, cara Aí eu falei Alguém tiver Passou e Antes já deixou ali, ó Na beira do gol O requeijão O requeijão é tight E ele nem vai comer Podia pegar a Thalhar, né? Bolinho Oh, Renan, só na água Esse moleque é fitness É, tem minhas recoca A coca é só à tarde Aqui, ó Eu tomo um suco de laranja, ó Vai com uma xícara pra mim, Alex? Ah, tem E assim vai Que delícia Tem café branco? Não, mas daí ele não é branco Aí ele vai ser Cor de caramelo Cor de caramelo Ih, não tem café Não tem café Nossa, Renato Ó Pode diet aí Ó Tá diet Top Ó, mas tem o pronto aqui também Que eu comprei Você não gosta desse, ó? Você não gosta desse, Renato? Não gosto, não Muito calórico Leite de boi não é, né? Ó, o PQD é só uma xícara ali, ó Tá difícil de engolir, PQD? Ô, vocês vão cantar hoje Ô, primão, te chamo uma pê pra você Todo mundo aqui vai concordar Você chegou, tá todo mundo atacando E você demorou uma hora e meia Você comeu, né, seu vagabundo? Não, sabe o que que é? Não, eu vou falar Olha só Tava eu Tava eu Vindo pra cá Primeiro que eu tenho um segredo aí Depois que eu vou contar Mas Tava eu vindo pra cá Tiago Reis me ligou Ah, pilha Não, peguei Aí o Tiago Reis me ligou Pedindo água E a pilha Aí eu voltei lá Voltei lá Quando eu tô vindo embora O Boquinha me ligou Quando eu penso que não Quando eu penso que eu tô indo embora O Boquinha O Boquinha me ligou E aí, pra achar uma extensão? Não tinha Aí eu comprei o fio Comprei o O macho e a fêmea Você não comprou a extensão Pra ligar no cerveiro Não precisa carregar a bateria Então Comprou o macho e a fêmea Comprei Ele vai criar então Vai Vai nascer um monte de extensãozinha Aí eu peguei e comprei Aí o cara foi montar pra mim O cara falou Você quer que eu monto? Falei, quero Aí por isso Mas tá aí Pode ficar Pode aparecer na aula Fala, Boquinha Fala Oi, aqui que acordou, cara Bom dia Você tá bem, cara? Você parece que não tá muito feliz Você tem acordado? Ah, eu sou nunca, né? Não? Então bora Acordando Acordar pra conseguir Trabalhar Bora comer Então, vamos trabalhar Que hoje o dia vai render Ô pai, esquenta leite pra mim também Coloca ali, ó Alex, coloca ali, ó Coloca ali no sol É só apertar Não tá ligando? Vê se tá ligado o gás Ah, então tá ligado Bom, rapaziada Então é isso Café servido pra molecada Aqui a fome é grande Porque quem mexe com água aí É correria o dia inteiro É duro ficar com fome Então aqui é onde coloca ali, ó Os animaizinhos Tudo comendo Demorou? Então é isso Se você gostou Deixa o like Curte aí Compartilha É nóis Valeu Tamo junto Fui Tchau Obrigado.